Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Antes de mais nada, boa tarde, nobres deputados e deputadas desta Casa, servidores, público presente. Anuncio, em redação final, assim emendada, indicação legislativa número 47 de autoria do deputado, 47 de 2003, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, um envio de mensagem dispondo sobre a instituição do programa Segurança nas Escolas no âmbito da rede pública estadual de ensino e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Deputada Érica, por favor. Vou ali na tribuna. Senhor presidente, só consignar a abstenção da bancada do pessoal, por favor. Senhor presidente, também abstenção. Também abstenção. Está aberta, aperta o botão aí, por favor, deputado. Aí, aí. Apertei. Abstenção ou Miki? Abstenção do PSB, sugestão do deputado Jair, acatada por nós. Está bem. É, minha declaração de voto, presidente. Todos nós somos favoráveis em prevenir a violência nas escolas, afinal, a gente pressupõe que esses ambientes são locais de aprendizagem, de interação social e de bem-estar. Porém, quero trazer coisas aqui para a gente debater. É notório que as escolas estaduais estão sofrendo com a falta de profissionais como orientadores pedagógicos, como inspetores, psicólogos, assistentes sociais, sendo esses dois últimos profissionais uma previsão legal, contemplada pela Lei Federal 13.935, barra 2019. Então, os profissionais da segurança pública cumprem um papel muito importante na porta da escola para fora, reforçando a patrulha no entorno das unidades e acompanhando as denúncias feitas pela direção das escolas e tomando as ações necessárias conforme a demanda dos diretores e das diretoras. O ambiente escolar deve ser conduzido pelos profissionais de educação que estão preparados para atuarem com adolescentes e jovens. Então, os diversos conflitos que ocorrem nas escolas devem ser mediados pelos profissionais que eu mencionei anteriormente. Então, por isso, eu tenho dois PLs que modificam a Lei Estadual 8.667, barra 2019, para a criação da Comissão de Mediação de Conflitos e o PL, em parceria com o querido companheiro Renato Machado, em que propomos instituir um sistema estadual de promoção à segurança nas unidades e estabelecimentos de ensino público e privado no estado do Rio de Janeiro. E ontem, o presidente Lula sancionou a lei que cria o ISNAVE, que é o Sistema Nacional de Acompanhamento ao Combate à Violência nas Escolas, e em articulação com municípios, com estados e distrito federal, que prevê o monitoramento e medidas contra a violência escolar, incluindo a criação de canais de denúncia. Então, esse sistema criado tem inteligência e visa integrar e tratar as informações recebidas por telefone fixo ou móvel, correio eletrônico, sites de computadores e outras mídias. Então, essa integração de bases de dados é fundamental para a gente monitorar essas denúncias e fazer, tomar ações preventivas. Cabe lembrar que, em abril, o governo federal anunciou também uma série de ações de segurança e proteção das escolas e disponibilizou recursos da ordem de 3 bilhões para incrementar a infraestrutura das instituições de ensino. Então, entre as principais medidas, estava a elaboração de uma cartilha de recomendações para proteção e segurança no ambiente escolar, para orientar, entre outros pontos, que as redes façam um mapeamento dos serviços de segurança locais para estabelecer rede de contato ágil. Então, o MEC passou também a fornecer cursos de formação sobre o tema para profissionais de educação, por meio de educação à distância, além de lançar um edital de chamamento para as instituições do ensino superior para um programa de formação continuada e desenvolvimento profissional voltado à proteção do ambiente escolar. Então, no âmbito judiciário, o governo estabeleceu uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça para desenvolver e implementar ações de justiça restaurativa no ambiente escolar, chamado de Programa Territórios de Convivência e Cultura de Paz. Então, nesse sentido, a segurança da escola deve ser trabalhada no sentido preventivo e não com ações repressivas ou coercitivas, dotando as unidades de educação das condições técnicas e estruturais que promovam o ambiente salutar e produtivo para a formação de conhecimento e da convivência. Então, por fim, é entendimento desse mandato que a formulação de políticas públicas deve ser orientada pelas melhores práticas transversais dos conflitos escolares e a promoção de segurança observando a situação social, pedagógica e urbana. Então, por isso, a minha posição é contrária a essa indicação legislativa. Obrigada, presidente. Não havendo mais quem queira... Deputado Yuri, por favor. Obrigado, presidente. Só reforçar a fala da deputada Elica Takimoto, professora, assim como eu, e dizer que nós não somos contrários à discussão profunda sobre a segurança no entorno das escolas, a segurança, a proteção da comunidade escolar. Não à toa, o governo que a gente apoia, o governo do presidente Lula, o governo que a gente compõe, respondeu muito rápido aos ataques orquestrados às unidades de ensino por todo o país. O ministro da Justiça, Flávio Dino, acompanhou de perto, montou um canal direto de denúncia e estruturou por todo o país, ainda enviando recursos, o patrulhamento das rondas escolares, seja pela guarda municipal, seja pela polícia militar. Então, a gente tem acordo de pensar uma política de proteção, inclusive eu, a minha posição pessoal, de avaliar qual é a participação dos agentes de segurança pública no entorno desse processo. Mas agora, não dá para a gente aprovar uma indicação legislativa sem sequer trazer as diretoras e os diretores das unidades de ensino. Sem sequer levar em conta que até agora estamos lutando pelo piso nacional do magistério ser executado no governo do Estado. Até agora temos profissionais de educação recebendo abaixo do salário mínimo. E até agora não temos o cumprimento de outras leis, federal, estadual e em alguns municípios também, como eu sou autor em Petrópolis, da presença das assistentes sociais e das psicólogas nas redes de ensino. Então, não existe solução fácil para problema complexo. E hoje, infelizmente, a educação do Estado do Rio de Janeiro vive o seu pior momento. Quadro que se reproduz em várias cidades. Recebi hoje representantes do CEP de Niterói vários problemas. O deputado Flávio Serafine de lá conhece bem. Problemas que vão desde a cozinha escolar, prejudicando o trabalho das cozinheiras e de outras profissionais, até a falta de educação especial, educação inclusiva, a falta de profissionais, escolas precárias. Recebi também os servidores do CEP de Mesquita, uma perseguição histórica. Estão exonerando servidores da educação por perseguição política. O sindicato teve uma vitória importante recentemente, conseguiu a reintegração de alguns desses profissionais, mas a perseguição segue, em especial, aos professores filiados ao CEP. Então, discutir educação tem que ser com profundidade. Me preocupa muito a gente aprovar uma indicação legislativa que não passou por esse processo. Então, por isso, a bancada do PSOL não votará favorável. Deputada Marta Rocha, por favor. declarar abstenção, por gentileza. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Abstenção, deputado Luiz Paulo. Em votação, a redação final assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Próximo da pauta 364, retirada a pedido do autor. Anuncio. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei nº 2138A de 2016, de autoria do deputado Felipe Soares, que torna obrigatória a divulgação do Ligue 132 nas faturas mensais emitidas pelas empresas concessionárias que prestam serviços públicos públicos e são fiscalizadas pelas agências reguladoras no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei nº 5.421A, de 2022, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a realização do teste de provocação oral para o diagnóstico de alergias à proteína do leite da vaca, APLV, pelas unidades de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei nº 1.242, de 2015, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera o decreto-lei nº 218, de 18 de julho de 1975, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários civis do serviço policial do Poder Executivo do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Anuncio, projeto de lei nº 6.515, de 2022, de autoria da deputada Renata Souza, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir, no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia dos sacerdotes e sacerdotisas de matriz africana. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Com voto contrário do deputado Rosenberg Reis. Perfeito. Senhor presidente, só para conceder a coautoria desse projeto e agradecer aos deputados e aos deputados que votaram favorável e a gente ter o dia dos sacerdotes e sacerdotisas de matriz africana. É fundamental e importante. Eu gostaria de conceder aqui a coautoria ao deputado Atila Nunes, que sempre foi um parceiro, um companheiro e um lutador para a superação do racismo religioso e, em especial, da intolerância religiosa. Então, concedo essa coautoria. Presidente, pela hora. Deputada Daniela, vou abrir a coautoria para os demais deputados e deputadas que operam... Marda Rocha, Dibalbe, Verônica, Yuri, Luiz Paulo, Élica, Serafine, Jari, Carla Machado, Marino, Daniela, Dani, Carlos Mink, Valdo Seaza. Muito bom, presidente. Muito obrigada a todos os coautores também. Para declarar, senhor presidente, rapidamente. Presidente, estava vendo? Renata, vou declarar aqui, queria que a vossa excelência ouvisse. Não, eu acho tão importante isso, às vezes as pessoas acham que um dia não vale grande coisa, mas é um reconhecimento. Há pouco tempo, acho que eu comentei com a vossa excelência, eu recebi um grupo de aproximadamente 12 sacerdotes e sacerdotisas de matriz africana. E o que eles se queixavam? Eles não conseguiam, em vários hospitais, entrar para dar assistência, num momento, inclusive, de proximidade, da morte, por exemplo. não conseguiam entrar, deputada Renata, em determinados cemitérios, não conseguiam entrar em determinadas prisões e mencionaram quais eram os hospitais, quais eram as prisões e quais eram os cemitérios que eles não podiam exercer, a capelania, por exemplo. Então, eu fiquei muito preocupado com isso, o cumpra-se se mexeu, houve uma matéria na TV sobre isso. Inclusive, é curioso que nessa matéria, a televisão filmou eles aqui encontrando um capelão católico aqui da Assembleia, a Assembleia tem uma capelania e eles se confraternizaram. Então, a gente vê que as religiões entre si, muitas vezes, se respeitam e falam a mesma linha, mas institucionalmente, serviços, como hospitais, prisões e cemitérios, não aceitam essa diversidade. Daí a importância de um projeto como esse, de vossa excelência, que um dia seguramente vai servir para refletirmos sobre isso. Parabéns. Sem dúvida, deputado Carlos Mink, muito obrigada. Acho que algo que é tão fundamental e importante para que a gente possa discutir a superação do racismo religioso e também da intolerância religiosa é garantir, porque uma vez que entrou no calendário estadual, a gente pode fazer com que campanhas permanentes de superação do racismo religioso, em especial contra as religiões de matriz africana, ocorram nas escolas, ocorram nas repartições públicas, enfim, que a gente possa ter a sociedade se mobilizando em torno de debates centrais para essa superação e também uma oportunidade, não tenho dúvida, de produção de políticas públicas. Nós temos hoje, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, aprovado por essa Casa e já instituído no Estado do Rio de Janeiro, e peço, senhor presidente, a sua colaboração com relação a isso, a criação do Observatório Mãe Beata de Emanjá contra o Racismo Religioso. Nós criamos esse observatório e a gente espera que o governador Cláudio Castro possa regulamentar e fazer com que o Observatório Mãe Beata de Emanjá funcione efetivamente no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, não só mapeando as violências e o racismo religioso, mas também servindo de base de informação para que a gente possa produzir políticas públicas cada vez mais eficazes. Então, muito axé para os sacerdotes e sacerdotisas de religiões de matriz africana. O deputado Luiz Paulo também deseja fazer alguma consideração com relação a esse tema? Obrigada, presidente. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, primeiro, eu tenho que honrar o meu airá e, segundo, parabenizar a deputada Renata Sousa, porque o que acabamos de aprovar tem um simbolismo na luta contra a discriminação religiosa muito grande. não é todo dia que a gente pode comemorar um plenário de um parlamento aprovar o dia da sacerdotisa e do sacerdote das religiões de matriz africana. E, deputada Renata, invertir propositadamente, porque nas religiões de matriz africana, historicamente, no Brasil, o papel preponderante tem sido da mulher e não do homem, saindo da tradição patriarcal da nossa sociedade. Tanto é que em outras religiões a predominância é sempre dos homens. Mas eu acho que isso é um grande avanço. Primeiro, na luta contra o preconceito. E, segundo, para reconhecer a importância histórica das religiões de matriz africana na nossa formação. E, até mesmo, nesse momento libertário que nós estamos vivendo, libertário ainda no sentido do protesto, da reivindicação, e não da ampla consecução dos objetivos. Porque a discriminação ainda é fato, o que trouxe aqui o materialista dialético Carlos Mink, em relação ao impedimento. Eu assisti à matéria das religiões de matriz africana, da assistência em hospitais, em presídios. É verdadeiro. Em cemitério, eu acho mais difícil, porque os portões estão abertos. mas dentro da capela, aí sim, especificamente dentro das capelas. Porque aí a tradição é só um determinado culto poder fazer ali as orações em relação àquele corpo que será devidamente enterrado. Mas eu fico feliz no dia de hoje, parabenizo a excelência, realmente é uma conquista dentro desse processo de luta. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo. Só para trazer também a memória, deputado Luiz Paulo, que são as nossas matriarcas, em especial no Brasil, que organizam aí, sem dúvida nenhuma, o candomblé, a umbanda, enfim, todas as religiões de matriz africana, e que nós temos a Irmandade da Boa Morte, que tem mais de 200 anos, inclusive agora em agosto, estarei, agora nesse mês de agosto, estarei no Recôncavo Baiano, inclusive, ressaltando a Irmandade da Moa Morte, que é a Irmandade da Moa Morte, deputado Luiz Paulo, eram feitos basicamente de mulheres escravizadas e recém-libertas, que vendiam seus quitudes para comprar as cartas de euforria, seja dos seus companheiros, seja dos seus filhos, então, quando a Angela Desvis diz que o feminismo negro nasceu no Brasil, não tenho dúvida que a referência são nas nossas matriarcas do Candomblé e e na Irmandade da Moa Morte, que tem mais de 200 anos e aí que celebra Nanã. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Presidente, rapidinho, só para conseguir na abstenção, no projeto número 47 de 2023, abstenção da bancada do Partido Comunista do Brasil. 40, tá. Deputada Carla Machado, por favor. Senhor presidente, rapidamente, para cumprimentar a deputada Renata Souza e dizer que Deus, ele habita os nossos corações onde é o templo sagrado e é a energia de amor e que culturalmente é muito importante porque quem conhece a história do Egito antigo lembra que tudo passava pelas sacerdotisas, sacerdotes, então é uma questão cultural também e eu acho que está mais do que em tempo de que toda a sociedade respeite o outro como irmão, porque somos todos filhos de Deus. Parabéns, Renato. Anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 1201 de 2019 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei número 5.612 de 18 de dezembro de 2009 para incluir no programa de capacitação de professores a formação dos educadores em novas tecnologias da informação e da comunicação pareceres das comissões constituição e justiça pela juridicidade de educação favorável de ciência e tecnologia favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Carlos Mink Noel de Carvalho Élica Taquimoto e Arthur Monteiro em discussão para discutir deputada Élica serei breve eu queria parabenizar a iniciativa do deputado Márcio Canella e informar que o presidente Lula sancionou ontem na quarta-feira ao lado do ministro da educação Camilo Santana a lei que determina a implementação de uma política nacional de educação profissional e tecnológica articulada com o plano nacional de educação então o texto prevê uma interação entre cursos técnicos e aprendizagem profissional e o fomento a capacitação digital e também prevê a promoção de inclusão de pessoas com deficiência na qualificação tecnológica na essência a medida pretende incentivar uma maior contratação de aprendizes e aperfeiçoar a educação técnica e tecnológica bem como integrar o processo de formação de educação técnico profissional não só com o ensino superior mas com programas de aprendizagem profissional uma trajetória que pode preparar nossos jovens para o mercado de trabalho e para o aprendizado no ensino superior então é um avanço muito importante para a educação profissional e tecnológica que deveria servir de exemplo para impulsionar a nossa rede de faetec as necessidades de soluções para o desenvolvimento do nosso estado então mais uma vez parabenizando o nobre colega deputado Marcio Canella pelo projeto de lei obrigada presidente senhor presidente pode ficar à vontade meu decano olha também na mesma linha da deputada Érica eu queria parabenizar o deputado Marcio Canella estava aqui agora mesmo falei com ele cadê então projeto muito interessante porque é um projeto que moderniza amplia hoje em dia os alunos precisam disso e os professores para dar uma educação de inclusão tecnológica de inclusão digital eles próprios tem que estar preparados senão o que acontece é que os jovens estão mais acostumados a entrar nas redes e se comunicar do que os professores de outra geração então é muito pertinente eu acrescentaria deputada Érica além do que vossa excelência falou do programa nacional de formação tecnológica das novas tecnologias de informação e comunicação eu acrescentaria também uma lei recente sobre a educação integral um milhão de alunos a mais numa educação de sete horas ou mais que é qualificada educação integral inclusive retomando deputada Marta um projeto PDT nosso Darcy Ribeiro o Brizola dos CIEPS então há dias atrás eu pensei em vossa excelência eu acompanhei o nosso Darcy Ribeiro nisso o deputado Luiz Paulo com certeza também a educação integral e agora essa lei consagra isso e um dos pontos da educação integral deputada Renata é a inclusão digital dos alunos então o professor para ajudar nisso ele tem que ter essa formação então está de parabéns o deputado Márcio Canella ao propor isso ele está completamente alinhado com as novas medidas do governo federal inclusive na educação tecnológica e na educação em tempo integral deputado Jari ecossocialista um defensor do ensino integral para os nossos estudantes não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas anuncio projeto de lei número 325 2023 de autoria dos deputados Fred Pacheco e Indi Armelal que dispõe sobre a substituição de sinais sonoros nos estabelecimentos de ensinos públicos e privados no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões constituição e justiça pela constituição institucionalidade de educação favorável com emendas de pessoa com deficiência favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Rodrigo Amorim Alain Lopes Munir Neto e Vinícius Cozolino em discussão deputado Fred Pacheco para discutir fica à vontade presidente apenas rapidamente para discutir como autor do projeto também juntamente com a minha companheira Indi Armelal apenas para dizer da importância que nós temos que ter hoje com cuidado com a pessoa com deficiência especialmente agora os autistas que sofrem cotidianamente com a questão do som as campainhas nas escolas então esta pequena pode parecer uma pequena adaptação mas tem uma grande valia para a pessoa do espectro autista porque há é de conhecimento que esta população ela tem hipersensibilidade com o som então esta adaptação vai trazer muito mais qualidade de vida para os alunos das escolas públicas e privadas muito obrigado deputado não havendo deputada te ajudo por favor seu presidente bem rapidamente para discutir esse projeto de grande relevância parabenizar aí o deputado Fred Pacheco a deputada Indi Armelal e aí até solicitar a vossa excelência as vossas excelências que a deputada Indi está aí também a coautoria se for possível também sem problema nenhum mas é de grande relevância a gente precisa de fato avançar esses microfones senhor presidente eles são contra nós acabou a bateria ali cada vez mais a gente precisa avançar nas legislações que garanta direitos as pessoas com terra e essa questão sonora é algo importantíssimo nós por exemplo no meu mandato até protocolou um projeto em 2021 que dispõe sobre o fornecimento de protetor auricular para as pessoas com transtorno de espectro autista deputada Índia pelo metrô pelo sistema de metrô do rio porque aquele barulho dos trilhos do metrô e dos trens é super incômodo para ele e as mães os pais eles ficam principalmente as mães é quem fica levando para os tratamentos incomoda muito eles precisam desses protetores autóqueles e esse projeto é de suma importância quando com a inclusão a inserção das crianças nas escolas quando o sol essas sirenes é horrível para eles então parabenizar e dizer que a gente fica muito feliz da construção e a indicação de políticas públicas no cuidado da pessoa com terra a gente precisa cuidar desses autistas incluindo eles cada vez mais na sociedade e isso tem a ver com a questão do cuidado e cuidado com essa questão sonora principalmente nas escolas presidente deputada Índia Armelau por favor só queria agradecer seus deputados parabenizar a escolha do nosso presidente da comissão de pessoas com deficiência graças a Deus estamos hoje com olhos diferentes e o que precisar presidente que mais projetos assim venham de nossa bancada e de todo mundo obrigado não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da comissão de educação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio o projeto de lei número 51 de 2023 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que institui o mês janeiro branco a ser dedicado a realização de ações educativas para a difusão da saúde mental parecidos das comissões constituição e justiça pela juridicidade com emendas de saúde favorável com as emendas da CCJ e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça relatores deputados Fred Pacheco Tandvieira e Arthur Monteiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado com a redação do vencido para a segunda discussão deputado Yuri por favor senhor presidente queria só fazer a citação da presença de dois amigos do interior da cidade de Paraíba do Sul os vereadores Léo Correia e também vereador André Salgueiro agradecer a presença deles aqui no nosso parlamento estadual parabenizar pelo trabalho que eles fazem naquela cidade e dizer que podem contar não só com o nosso mandato popular mas tenho certeza que com o conjunto dessa casa muito obrigado presidente obrigado deputado Yuri anuncio projeto de lei número 85 de 2023 de autoria do deputado Tony de Paula Pai que autoriza o poder executivo a implantar ou vincular o núcleo esportivo em cada centro especializado em reabilitação SER no estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda da pessoa com deficiência favorável com a emenda da CCJ de esporte e lazer favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça e de orçamento e finanças fiscalização financeira e controle favorável com a emenda da CCJ relatores deputados filipinho raves Fred Pacheco Márcio Gualberto e Carlos Macedo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda da CCJ senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado com a redação do vencido para a segunda discussão anuncio em discussão única indicação legislativa número 64 de 2023 de autoria do deputado Renato Machado que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a implantação do projeto câmara setorial da construção naval e do offshore no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão para discutir deputado Carlos Mink senhor presidente deputado Renato Machado não pode estar aqui ele falou comigo hoje pediu para eu fazer uma defesa também desse projeto e eu acho o projeto relevante eu tive um conhecimento do setor naval aqui também através de uma lei que eu fiz para abolir o jato de areia nos estaleiros navais que produzia silicose em milhares de trabalhadores isso não era admitido sequer e é uma doença não sei se vocês sabem é uma doença incurável que mata a silicose a areia era usada para abrasivo para preparar os cascos e chapas para pintura tirar as cracas mas a areia ela se fragmentava invisíveis cristais de sílica daí o nome silicose entrava no pulmão nunca mais saía gerava o que os trabalhadores chamavam deputada Érica eles não chamavam de silicose chamavam pulmão de pedra era como os operários chamavam essa doença e vi na época que os estaleiros aqui do rio tinham milhares dezenas de milhares de trabalhadores e até pouco tempo atrás tinham dois três mil somando todos quer dizer você passa de oitenta mil para dois mil que basicamente faziam trabalho de reparação ou construção de pequenas lanchas e agora está sendo retomado deputada Tia Ju aquela política de conteúdo nacional que diz que a Petrobras tem sim que uma parte de navios e plataformas encomendada aqui gerando emprego aqui e não em Sigapura Taiwan etc etc nenhum preconceito contra os países asiáticos mas que a gente está precisando muito retomar 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 o emprego no setor naval portanto em boa hora em boa hora o deputado Renato Machado ele quer que o governador Cláudio Castro envia uma mensagem criando a Câmara Setorial da Constituição Naval e Offshore muito relevante muito relevante e por isso eu estou aqui defendendo a indicação legislativa 64 de 23 de autoria do deputado Renato Machado que é preocupado com o setor naval com o emprego dos metalúrgicos e com a economia do Rio de Janeiro não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação deputado Marcelo Dino senhora presidente boa tarde boa tarde boa tarde a todos os deputados servidores da casa quem nos assiste TV Alerj eu hoje quero fazer um agradecimento especial por uma vitória que nós conquistamos e que não é só minha essa vitória essa vitória são de vários parlamentares que lutaram que é exatamente a grã para as viúvas por ato de serviço que elas ficaram viúvas porque perderam o seu ente querido ou viúvos e de forma especial quero falar aqui os órfãos hoje nossos policiais perdem suas vidas como nenhuma outra profissão acontece e aconteceu um fato que elas ganharam a grã posteriormente retiraram a grã aonde nós começamos uma luta uma batalha onde eu quero agradecer o nosso governador Cláudio Castro quero agradecer o nosso secretário Nicola ao Adilson ao coronel Leandro e ao coronel Henrique e eu quero falar de forma especial uma viúva que é a Claudinha que me procurou diversas vezes junto com a Sheila e tantas outras pensionistas agora imagine você ter incorporado uma grã e depois retirado mas eu me lembro quando o governador Cláudio Castro falou que seria de uma forma especial que ele iria olhar esse caso e agora nós estamos lutando senhora presidente deputado Yuri a questão da grã para os sequelados que é justo aqueles que perdeu o membro e tantas outras partes do corpo que impossibilitou de estar atuando e lutando pela nossa sociedade e eu quero só Yuri falar uma coisa aqui que alguns veteranos como eu sou veterano e eu não tenho grã dizer que essa luta era justa perder um ente querido não tem nenhum valor que cubra isso e é óbvio que os nossos veteranos como eu que não tenho a grã também somos merecedores e eu quero assumir aqui Yuri esse compromisso que tem lá de trás de lutar também como hoje algumas viúvas foram lá no gabinete agradecer mas que a honra e a glória seja de Deus mas nós vamos também brevemente estar glorificando a Deus mais uma vez agradecendo pela vitória dos veteranos também faz jus essa grã então aqueles que de forma política muitas das vezes que querem ganhar tentar rebanhar algumas pessoas para o seu lado mandar aí até uma mensagem para o major que na realidade não tem esqueminha nenhum aqui tem sim políticos que lutam pelo direito da população agora dizer que as nossas viúvas que perderam seu ente querido que os seus órfãos não faz jus esse rapaz tinha que rever seus conceitos agora aqui tem um deputado que eu sei como você já levantou também essa bandeira como o BNH levanta essa bandeira como a INJA e muitos outros aqui levantam a bandeira nós vamos continuar lutando para que os veteranos também tenham obrigado senhora presidente anuncio indicação legislativa número 67 de 23 de autoria deputada Élica Taquimoto que solicita excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de hospital público veterinário no âmbito do estado do Rio de Janeiro no município de Itaperuna parecido a comissão de indicação de legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão para discutir deputada Élica Taquimoto rapidamente presidenta agradecer o apoio para que essa indicação legislativa acontecesse e ressaltar a importância dessa indicação tendo em vista que Itaperuna é um município que sofreu um surto recente de febre maculosa e tem registrado um aumento de casos de esporotricose que é uma doença fúngica que acomete a pele de fácil transmissão entre pets então essa indicação legislativa é muito importante e que a gente tenha esse hospital público veterinário em Itaperuna vai ajudar muito no controle dessas zoonoses obrigada presidenta não havendo mais que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovados vai a publicação deputada Marta Rocha presidente eu não consegui chegar a tempo e aí eu queria fazer aqui uma observação e pedir até para o deputado Marcelo Dino poder permanecer para que eu pudesse falar um pouco na verdade a comissão de servidores públicos tem feito um trabalho árduo na questão da GRAM e conta sempre com a presença do deputado Marcelo Dino que não integra a comissão mas que participa das reuniões e nós ficamos muito felizes com isso é óbvio que em nenhum momento enquanto parlamentar eu quero imaginar que uma pensionista não possa ou não tenha o direito de receber a GRAM mas o que acontece eu queria deixar claro aqui é que há um sentimento de insatisfação generalizada porque os presos da polícia militar estão recebendo a GRAM uma mulher cujo marido ainda está vivo e que sofreu o flagelo de estar 30 anos que não foi reformado mas que tem todas as o flagelo todas as mazeras de uma função árdua se ele for um veterano ele não está recebendo mas o preso está então deputado Marcelo Dino nós temos que garantir claro que as pensionistas recebam mas isso não pode satisfazer isso não pode ser a resposta única do governo porque inclusive no primeiro momento as pensionistas receberam depois o próprio governo suspendeu porque entendeu que o pagamento era indevido o correto não é apenas a gente resolver os problemas das pensionistas é resolver o problema dos veteranos dos órfãos das pensionistas então eu inclusive quero convidar a vossa excelência porque nós vamos retomar esse debate deputado Márcio Gualberto também está acompanhando pela comissão de segurança pública nós vamos retomar esse debate né pela importância desse debate chamando aqui né o APGE novamente para saber qual é a solução que o governo já pedimos ao tribunal de justiça uma reunião da comissão com o presidente do tribunal de justiça e a gente espera unidos todos nós né deputado Márcio deputado Marcelo Dino deputado Luiz Paulo deputada Tia Ju deputado Flávio Serafim deputada Élica todos nós tentarmos resolver isso e a outra questão deputada Tia Ju queria aproveitar aqui a presença do deputado Márcio Gualberto é porque está em tramitação dentro da polícia civil um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho é tem ouvido alguns segmentos de órgãos classistas da polícia civil então eu já queria deputado Márcio Gualberto que vou estar sugerindo já é uma sugestão que eu já apresentei não como como parlamentar a comissão de servidores que será decidido na semana que vem eu gostaria de em parceria com a comissão de segurança pública que nós pudéssemos trazer aqui esse grupo de trabalho e permitir que todos os órgãos de classe consigam falar com esse grupo de trabalho porque Tia Ju esse grupo de trabalho está fazendo a regulamentação da lei orgânica então é importante ouvir todo mundo os inspetores o sindicato dos policiais civis a coligação dos policiais civis a parte dos peritos dos auxiliares de necóptero dos peritos criminais para que a gente possa ter desse grupo de trabalho uma oitiva que retrate o que representa verdadeiramente os policiais civis muito obrigada sim importantíssimo deputada Marta Rocha deputado Márcio Glauberto é só para tirar uma dúvida uma audiência pública para tratarmos disso sim uma audiência pública porque chegou o nosso conhecimento e eu sei o que é estar à frente de uma gestão chegou o nosso conhecimento que nem todas as opiniões das diferentes comissões classistas que nós temos na polícia o senhor sabe disso tão bem quanto eu está conseguindo ter acesso ao que está sendo produzido e apresentar suas sugestões então nada melhor do que uma audiência pública pedindo a presença do secretário e desse grupo de trabalho e a gente convidar todo mundo o sindipol o sindicato dos delegados associação de delegados os peritos os papiloscopistas para que eles possam apresentar as duas comissões na verdade o que eu estou sugerindo aqui é uma espécie de seminário preliminar antes de chegar aqui o projeto o anteprojeto de lei que aí a gente vai poder debater melhor e entender melhor quais são os anseios dos nossos policiais civis é uma medida preventiva para que não aconteça o que aconteceu por ocasião da vinda da lei orgânica aqui para a LERJ concordo plenamente com a senhora sugestão acatada nós já vamos então marcar a próxima reunião da comissão de segurança pública para debatermos sobre a audiência perfeito e aí podemos fazer em parceria que eu acho com a comissão de servidores que eu acho que não poderia ser melhor obrigada presidente parabéns deputada Marta Rocha deputado Márcio Galberto importantíssimo trazer o esclarecimento todos possam ter oportunidade de fazer as suas ponderações anuncio indicação legislativa número 76 de 23 de autoria do deputado Vinícius Cozolino que solicita ao excelentíssimo senhor governador em exercício no estado de janeiro senhor Cláudio Castro que encaminha o projeto de lei inserindo a profissão de agente de apoio à educação especial no rol da lei 7.898 de 2018 aparecendo das comissões de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam mas como estão aprovado vai a publicação deputado Carlos Mink não senhora presidente tia Ju minha querida companheira apenas para fazer uma correção de redação pelo que me conste em 2023 o governador Cláudio Castro não era governador interino não era em exercício não é só isso em 2023 sim em exercício não era o governador ele está em exercício ah ah tá bom acho que você fez a pessoa que era interino não geralmente quando se fala em exercício alguém que está por exemplo um vice que está em exercício mas tudo bem é um aqui tem um excesso de não não é nada que me impressione muito era apenas que eu normalmente diz que parece que ele estava interinamente é o que dá para entender declaração é declaração de voto deputado Flávio Serafini deputado Tia Ju quero declarar meu voto favorável a indicação legislativa do deputado Vinícius Cozolino que busca inserir os agentes de apoio à educação especial na lei do piso salarial nesse sentido eu queria aproveitar para fazer duas cobranças relacionadas a esse projeto a primeira que o governador encaminha uma mensagem para essa casa atualizando a lei do piso porque o estado do Rio de Janeiro está há anos com o piso do conjunto das carreiras congeladas porque o governador do estado não manda para cá ele está fazendo não só com que os agentes de apoio à educação especial ganhem mal mas todas as categorias cujo piso era regulamentado pelo estado na verdade hoje os pisos nacionais estão vigindo aqui no Rio de Janeiro das categorias que tem piso nacional que o governador Cláudio Castro não se importa que a renda dos trabalhadores do estado do Rio de Janeiro esteja despencando e a segunda cobrança deputada Tia Ju é sobre a situação da educação inclusiva da educação especial no estado do Rio de Janeiro eu não sei se as pessoas sabem mas num momento onde a gente já tem em vigor uma lei brasileira de inclusão onde nós temos uma série de iniciativas para garantir o acesso à educação para as pessoas com deficiência para as pessoas com espectro autista aqui no estado do Rio de Janeiro a política estadual de educação é um fiasco ela só tem o agente de apoio à educação especial que não é um profissional que garante apoio pedagógico ele é um profissional que garante para aqueles estudantes que tem dificuldade de locomoção que tem dificuldade de alimentação ou seja que não tem nenhuma autonomia o agente de apoio garante um suporte para esses estudantes agora apoio pedagógico para aqueles estudantes que tem especificidade no seu processo de ensino-aprendizagem no estado do Rio de Janeiro não há e isso é grave e nesse momento fica mais grave ainda porque alguns municípios estão começando a ter alguma política pública de garantir o acesso dessa população e aí essas pessoas que foram excluídas historicamente da educação agora quando conseguem fazer os primeiros anos do ensino fundamental conseguem concluir o ensino fundamental chegam na educação estadual no ensino médio ou no segundo segmento do ensino fundamental e se deparam com uma rede que não oferece nada então que a gente tenha os agentes de apoio e educação especial no piso sendo valorizados recebendo com dignidade e que a gente tenha um piso atualizado e também uma educação inclusiva que funcione no estado do Rio de Janeiro para discutir presidenta deputado Yuri eu quero me somar ao meu companheiro deputado Flávio Serafini e dizer que o manual de maldades contra a educação feito por Cláudio Castro se reproduz em várias outras cidades dos seus aliados o que está acontecendo em Mesquita é um absurdo recebi hoje o CEP e percebi que após uma perseguição política contra profissionais de educação após processos administrativos disciplinares ilegais ainda assim a prefeitura o prefeito Jorge Miranda insiste em não cumprir o que o Tribunal de Justiça já decidiu que é a reintegração desses profissionais de educação que foram exonerados sumariamente de maneira ilegal não sou só eu apenas deputado estadual ou sindicato que está dizendo o Tribunal de Justiça já disse que foi ilegal o procedimento que exonerou esses profissionais servidores concursados o que está acontecendo lá é a reprodução dessa política desonesta dessa política suja e baixa que persegue os profissionais de educação no nosso Estado não só no governo do Estado mas nessas prefeituras aliadas do governador Cláudio Castro como está aqui na matéria do Extra a Justiça já determinou reintegração mas o prefeito insiste em prorrogar e quero dizer que vou continuar do lado do sindicato vou continuar do lado desses profissionais de educação para que decisão judicial seja cumprida e para que principalmente as perseguições parem o sindicato não vai voltar atrás os profissionais de educação não vão aceitar ser vítimas de politicagem e esse parlamento no conjunto dos deputados que defendem educação que defendem os servidores não vai se calar deputada Carla Machado excelentíssima presidenta em exercício Tia Ju dizer da nossa satisfação em estar aprovando essa indicação legislativa do deputado Vinícius Cosolino e reiterar as palavras dos companheiros aqui dizer da injustiça com esses profissionais que recebiam menos que um salário mínimo e que tanto precisa desse recurso desse salário para as suas vidas e que essa questão dele se arrasta há muito tempo e a gente faz um apelo ao nosso governador Cláudio e também à Secretaria de Educação e Cultura já estivemos aí com o nosso presidente da casa Rodrigo Bacelar porque realmente é uma coisa que entristece muito a gente em ver tamanha injustiça muito obrigada Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 870 de 23 da deputada Dani Balbi senhores que aprovam permanecer como estão aprovada Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 65 de 22 deputada Tia Ju senhores que aprovam permanecer como estão aprovada Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 6.484 de 22, de autoria do deputado Jari Oliveira. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 699 de 23, de autoria do deputado Jari Oliveira. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 5138 de 21, do deputado Rosenberg Reis. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar na hora do dia. Antes, porém, pela ordem ao deputado Ottoni de Paula Pai, conhecido como Paizinho. Senhora Presidenta, boa tarde a todos, senhoras e senhores. Eu quero uso o microfone nessa oportunidade para agradecer os meus pares, os deputados desta Casa, que votaram no nosso projeto 85-2023, que autoriza o Poder Executivo a implantar ou vincular um núcleo esportivo em cada centro especializado em reabilitação, os famosos CER, no Estado do Rio de Janeiro. E esse projeto foi aprovado, vai agora a sanção do governador. No nosso projeto, o entendimento, o que muito se fala e cremos ser prática e isso ser verdade, que o esporte é saúde. O esporte contribui para que as pessoas não fiquem doentes, que não fiquem hospitalizadas. Muitas vezes o exercício físico, e na maioria, ele promove a reabilitação de quem está cometido de alguma enfermidade. E a nossa visão que temos tido com relação ao esporte, haja visto hoje, doutor Renato, está na Suderge, promovendo o esporte na Suderge, e com a colaboração dele, claro, nós elaboramos esse projeto, por entender que estabelecendo no ISER núcleos esportivos, isso vai contribuir em muito para a reabilitação daqueles que estão internados, convalescendo e se tratando, vai promover uma reabilitação mais rápida desses pacientes. E outro registro que eu quero fazer, presidente, é a presença do Castrinho e da sua esposa aqui conosco nesta sessão. E nós já solicitamos à mesa diretora, dia 24, nós vamos ter aqui a entrega da medalha Tiradentes ao Castrinho, esse cidadão que contribuiu em muito, também com a saúde, porque dizem que rir é o melhor remédio. E Castrinho sempre fez o povo brasileiro ter um largo sorriso. Então, dia 24, será homenagem ao Castrinho. Eu já propus, Castrinho, ir lá no retiro dos artistas, vou trazer uma van lotada daqueles seus parceiros de antigamente, que muitas das vezes, por infortúnio da vida, tiveram a necessidade de estar no retiro dos artistas. Também é um espaço garantido a eles, claro, de repouso. E nós vamos trazer aqui para a sua homenagem, já está confirmada, a secretária de Cultura, Daniele Barros, e vai ser uma festa. Todos os deputados convidados. Dia 24, às 18 horas e 30 minutos. Você que riu muito com o Castrinho, não é? Geraldo, Geraldo, não é? Esteja aqui, dia 24, homenageando o Castrinho. Muito obrigado, presidente. Parabéns, deputado Otônio de Paula. Pai, parabéns ao Castrinho, nosso querido Castrinho, querido e eterno Castrinho, humorista, que vai ficar aí eternizado na memória de todos os brasileiros. Deputado Yuri. Muito obrigado, presidenta. Peço desculpas à Vossa Excelência por ter que falar de novo desse assunto e ter que trazer aqui toda a indignação das famílias do Super RJ. Por mais uma vez, não sei se por maldade, covardia ou incompetência, o governo do Estado não está cumprindo aquilo que prometeu, aquilo que divulgou na imprensa, aquilo que falou para os deputados, e não está pagando o Super RJ para todas as famílias. As famílias de Petrópolis, da minha cidade, estão desesperadas. Será que o governador não entendeu que as pessoas precisam do Super RJ? Será que o governador não entendeu que tem muita gente esperando isso para poder botar comida na mesa? Para poder compor a sua renda? A gente liga para lá, recebe informação trocada. Ah, são duas empresas, uma empresa deposita tal dia, a outra deposita no outro, mas nunca chega em quem precisa. Cadê a transparência no site de quem ainda é beneficiário? Tem gente lá com o cartão na mão que não sabe se vai receber ou não. E a gente fica se desdobrando nos grupos, tentando ver se de fato as famílias estão tendo o seu direito, direito que essa Assembleia garantiu, no conjunto dos seus deputados, porque essa Assembleia teve a responsabilidade que o governador não teve de acabar com o único programa de transferência de renda do governo no momento que a fome ainda assola o nosso Estado. Essa Assembleia conseguiu garantir mais quatro parcelas, na verdade duas, duas para a frente, mas duas que o governador já deve a essas 66 mil famílias. A gente tem que falar o óbvio aqui a toda hora. O governo do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Social tem que se organizar. Qual é o calendário de pagamento? Qual é a lista real de beneficiários? Essa confusão não é justa. Então a gente vai continuar brigando. E eu quero falar para as famílias, não desanimem. A Assembleia fez sua parte. Os nossos mandatos estão fiscalizando. A gente vai ficar em cima. Direito não se abre mão. Não vão ganhar da gente no cansaço. Não vão ganhar da gente na desesperança. Se disseram que tem que pagar tudo até amanhã, a gente vai esperar até amanhã. Mas vai esperar cobrando. E vai cobrar também a data do pagamento das outras parcelas. Confiem no trabalho desses deputados. A gente está em cima, está fiscalizando. E a gente não vai abrir mão do pagamento Super RJ. Senhora Presidenta, uma parte também, pela ordem, que acompanhando, evidentemente, o que acabou de falar o deputado Yuri, nós estamos olhando não só a crueldade do governador e não exercer aquilo que lhe é obrigação assegurar a população do Estado do Rio de Janeiro, em especial a população mais pobre, que estão sofrendo hoje, deputado Yuri, que não conseguem comprar um gás de cozinha para cozinhar. Então, quando as pessoas ainda recebem uma cesta básica, elas sequer conseguem cozinhar porque não têm gás de cozinha. Então, o que a Assembleia Legislativa fez foi organizar aquilo que o governador não organizou, pela sua incapacidade e incompetência, de organizar um trabalho que fizesse sentido para a população mais pobre do Estado do Rio de Janeiro. Então, o Super RJ sai dessa casa como política pública para assegurar a possibilidade dessas famílias mais empobrecidas terem algum tipo de renda. O fato é, nós, e eu fui a autora da lei, o deputado Yuri, que estendeu o Super RJ até dezembro de 2023. Nesta casa aqui, o governador veio neste ano falando do sucesso que era o Super RJ e que, portanto, manteria essa política. Ele falou aqui no seu discurso de posse, mas, de novo, mostrando o quanto que o governador joga com inverdades e com ilusões para a população do Rio de Janeiro. Em abril, ele já não estava pagando as parcelas que, de mês a mês, até abril, chegaram com atraso. Então, senhora presidente, o que a gente está trazendo aqui é um pingo de responsabilidade e de humanidade. Nós lutamos dentro dessa casa para o Super RJ não ser extinto. E o governador falou aqui com os seus representantes, líder do governo, veio aqui falar no microfone, inclusive, que garantiria mais duas parcelas, sendo que não pagou nem as duas anteriores que já estavam em atraso. Esse governador joga com a miséria da população do estado do Rio de Janeiro, joga com o desespero dessas famílias que não têm o que comer. É por isso que fiz, de novo, uma representação no Ministério Público, que tem que exercer a sua obrigação também de expoente externo à administração pública e ao Poder Executivo, para que possa interceder diante de tamanho absurdo e arbitrariedade. Essas famílias querem pão, essas famílias querem arroz e feijão para comer. Não é pedir muito, é pedir o mínimo para a sobrevivência de 65 mil famílias. É disso que se trata. Então, nós continuaremos a cobrar ao governo do estado que tenha o mínimo de humanidade com essas famílias que hoje não têm o que comer. Então, sigamos aí, irmanados, querido Yuri, na luta para que o Super RJ chegue na população. E eu não tenho dúvida, se o governador estendeu para dois meses a mais, que seria agosto e setembro, seria julho e agosto. Julho e agosto. A gente, por mais quatro meses, não teve o Super até o final do ano. Olha que vergonha. Sabe como é o nome disso? Incompetência. Incompetência administrativa. Porque quando nós aprovamos, já estava previsto no orçamento. Então, esse é um governador incompetente, cruel e desumano. Presidenta, desculpa usar da sua boa vontade, mas eu até retiro a minha fala, se eu puder fazer um pela ordem em cima da fala da deputada Renata Souza. Primeiro, agradecer a Vossa Excelência pelo espírito democrático de sempre, pela postura. E dizer que eu respeito muito as pessoas que trabalham pelo social, como é o histórico da senhora deputada Tia Ju e de vários deputados aqui, a minha grande companheira deputada Renata Souza, que tem as digitais na continuidade do Super RJ, na luta pelo Super RJ, antes mesmo de eu estar aqui. Mas eu me sinto ofendido como militante das causas populares, como quem, na minha cidade, deu grande contribuição na pasta da assistência social, com vários projetos de lei, com o banco de alimentos que vai ser inaugurado em breve, com a lei da renda básica, que eu estou batalhando para, junto de uma moeda social, sair do papel na minha cidade, com experiências que a gente vai defender junto pelo SUAS, o Sistema Único de Assistência Social aqui nessa casa. E aí eu acho um absurdo a gente ver que a proposta do governo para combater a fome é falar dos cafés e dos restaurantes populares. Parece que o povo não está enxergando, parece que o povo é tratado como quem não conhece a sua própria realidade. As filas absurdas nesses restaurantes, nesses cafés que são sempre centralizados, ou seja, nos centros das cidades, quem mora no bairro tem dinheiro de passagem de ônibus para buscar um café? Quem mora na comunidade, na periferia, consegue ir lá buscar o almoço, ficar numa fila? A gente sabe que mil, mil e quinhentas refeições não resolvem o problema de ninguém. O Super RJ e outros programas de transferência de renda, além de combater a fome, além de combater a extrema pobreza, ajudam o desenvolvimento local. Porque aquele cidadão, aquela cidadã, vai comprar no bairro, é na venda, é no açougue, é na padaria. E sim, pode usar o dinheiro para outras coisas, vai no barbeiro, porque é dignidade, é higiene, é confiança. Então, a gente está vendo o governador vender, que agora a gente subiu nos índices de análise do mercado, João Dória, vem cá, vou te acompanhar para onde você for, e está esquecendo do pobre. Está esquecendo do povo. Estão fazendo aí uma caravana pelos restaurantes populares de café, enquanto não resolvem nenhum do centro do Rio. Então, assim, é um absurdo. A gente tem que, aqui na Assembleia, dar conta dessa política social, porque são 92 municípios, nós temos aí milhares, centenas de milhares de famintos, na verdade, 3 milhões de pessoas passando fome no estado do Rio de Janeiro, num estado que tem 17 milhões, o segundo estado mais rico da nossa federação, da nossa união. Não dá para aceitar isso. Então, a gente não vai abrir mão. E eu conto muito com essa Assembleia, conto muito com figuras como Vossa Excelência, que tem o coração social para a gente poder garantir os nossos direitos. Não dá para ficar assim. Não havendo nada a tratar na ordem do dia, passa o expediente final. Aproveitando, o deputado Luiz Paulo, enquanto Vossa Excelência se dirige, que é o primeiro orador, pedi a sensibilidade do governador Cláudio Castro com o pagamento, de fato, das parcelas do Super RJ. Eu, que respeito muito e considero muito a política do Sul, e sempre lutei para que ela existisse, não existe programa que mate melhor a fome do que a transferência de renda. E os demais, todos são muito bem-vindos. Todos os programas são bem-vindos, mas a transferência de renda, ele precisa continuar existindo. Então, eu conto com a sensibilidade do governador Cláudio Castro para que pague essas parcelas e que a gente pense urgentemente em um programa que venha na linha do Super RJ e todos os outros, o restaurante popular, o café do povo, principalmente para o trabalhador, é de suma importância. Mas eu tenho certeza, Yuri, que ele, se estiver ouvindo, ele vai parar e vai dar essa atenção que o Super RJ, as pessoas que estão esperando, precisa. E a gente vai continuar aí insistindo, mesmo como base do governo, mas insistindo nas políticas que eu sempre acreditei, principalmente na transferência de renda. deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, já tive oportunidade no expediente inicial me referir à notícia que vou novamente ler. Rio de Janeiro melhora a sua classificação em ranking da agência de risco FITL. Estado passou de bebê menos para bebê. Mesmo resultado obtido pela União. O Estado do Rio de Janeiro obteve uma melhora no resultado da avaliação anual da FITL. Rating, uma das maiores agências de classificação de risco de crédito no mundo, passando de bebê menos com perspectiva com perspectiva estável em 2022 para bebê com perspectiva estável este ano. E, evidentemente, isso tem sido motivo de comemoração. É claro que uma análise de risco dessa envolve sempre as finanças que já passou, não é que estar por vir. Mas como comemorar, senhora presidente, se não se paga míseros 300 reais de bolsa alimentação para aqueles que estão famintos, que estão com a necessidade premente de que este alimento vai lhe dar dignidade. Fez muito bem o deputado Iuri de fazer menção, inclusive, que quanto você fomenta a bolsa alimentação, você fomenta o comércio local, porque as compras se darão no local que cada um recebe a bolsa. e este movimento também, de alguma forma, influencia a economia local e também o próprio arrecadação de ICMS. E mais grave, senhora presidente, que isso foi um objeto de um acordo no parlamento fluminense, quando aqui tramitou, antes do recesso, o projeto de lei do SuperaRio. e acordo é para ser cumprido, principalmente quando o acordo é um acordo de assistência social para minorar a fome daqueles que muito necessitam. Então, senhora presidente, como comemorar uma subida de ranking em análise de risco se o vovó viu a uva que é pagar a bolsa alimentação de míseros 300 reais para quem aderiu ao SuperaRio se isso não está sendo cumprido. Tudo mais vira secundário. Se nós, historicamente, lutamos por um estado de bem-estar social, a gente deseja as políticas públicas universais e adequadas em educação, em saúde e, principalmente, nessa grande chaga do nosso estado e do nosso Brasil, que é a assistência social, pela falta de distribuição de renda, da geração de emprego e de tudo mais. Eu, quando leio os jornais, senhora presidente, muitas vezes, eu vejo o governo do estado encher o peito, deputado Flávio Serafini, e se ufanar que determinadas empresas XYZ vão investir 5 bilhões de reais no estado do Rio de Janeiro. Aí, eu me pergunto, investiram? Quantos empregos geraram? Que aumento de renda deu à população? Esta resposta não vem. Principalmente quando você não honra o compromisso do SuperaRio, que nasceu aqui no Parlamento Fluminense. Diga-se de passagem. Nasceu aqui no Parlamento Fluminense. Hoje, fazendo uma revisão de alguns documentos antigos no meu gabinete, acabei de gravar um Rios, eu peguei uma propaganda, um jornal velho, de um supermercado de 2018, que é de as propagandas de carne inteira, que tem óleo de soja, carne, cerveja, linguiça. aí peguei um daqueles alimentos e comparei com os preços hoje. Em média, em cinco anos, esses alimentos aumentaram 150%. A inflação, o aumento do salário mínimo, no mesmo período, na média, deu em torno de 30%. Isso é uma covardia imensa. Porque, para o mais pobre, o que pesa mesmo é a inflação nos alimentos, não a inflação média ponderada sobre todos os produtos. E, exatamente, nós estamos falando aqui de alimento. e como os mais pobres podem ter um processo de educação adequado se não têm alimentação. E tudo mais vai daí derivando. Como é que o SUS pode atender a saúde dos mais necessitados se o básico de que é alimentação não existe. E, quando comem, deputado Flávio Serafini, comem ultraprocessado, porque é produzido em escala e sempre é mais barato, mas que também faz um mal imenso à saúde de quem continuamente, continuadamente, se alimenta de ultraprocessados. E essa casa arquivou o projeto da deputada Lucinha para combater a venda de ultraprocessados em cantinas de escola. Então, a gente vai verificando que o nosso cotidiano é cheio de contradições. parece aquela brincadeira que a gente fazia, deputado presidente José Mar, em época de criança. Mamãe, posso ir? Quantos passos? Hoje em dia, três para frente, quatro para trás. Porque a gente avança achando que está avançando, daqui a pouco tem que recuar tudo de novo. e por que mais que a gente queira acreditar no ditado popular de que recuar jamais ou recuar só para tomar impulso para ir para frente de novo, a realidade está muito, mas muito dura. E eu não vislumbro, infelizmente, na linha do horizonte, expectativa no estado do Rio de Janeiro de uma melhora significativa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luz Paulo. Dando sequência aqui aos nossos oradores, a próxima é a deputada Renata Souza, prepara a deputada Dani Balbi. Obrigada. Obrigada. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu venho aqui falar hoje sobre situações de barbáries, o que há em comum com São Paulo e Rio de Janeiro. Os dois estados protagonizaram chacinas cometidas pelo braço armado do estado. é disso que se trata quando olhamos os dois, e aí não à toa são as capitais de estados importantes como São Paulo e Rio de Janeiro, que protagonizaram ações policiais que deixaram corpos no chão. Eu não tenho dúvida de que o crime, ele deve, pode ser combatido pelas forças policiais, mas é óbvio que nós não devemos naturalizar o abuso dessa força. Inclusive, diante disso, da chacina que ocorreu no complexo da Penha, na Vila Cruzeiro, fiz uma nova representação ao Ministério Público, que tem a obrigação de exercer o controle externo da atividade policial para que possa também fazer uma investigação isenta sobre o que ocorreu na Vila Cruzeiro. Eu não tenho dúvida do quanto que essa repetição de uma estratégia de política pública, de segurança, que aposta no confronto, que aposta na guerra e não na prevenção, causa prejuízos enormes. É óbvio que poderíamos dizer aqui que a repetição, por exemplo, na Vila Cruzeiro, que no ano passado, no final de maio, teve 25 mortos também numa ação policial e, quando nós naturalizamos essa lógica de enfrentamento, nós naturalizamos também o assassinato de pessoas que sequer têm a ver com essa situação. Então, não é natural num país onde não há pena de morte que essas mortes sejam decretadas, estimuladas e executadas no chão da favela e da periferia cotidianamente. E os prejuízos, para além que, obviamente, dos mortos em si e em série nessas chacinas no Rio de Janeiro, tem para a população do território local. Ou nós não vamos falar aqui do tamanho do abismo que se tem quando crianças não conseguem ir à escola? O abismo educacional, não vamos dizer aqui do abismo em termos de acesso à saúde pública, quando postos de saúde são fechados, clínicas da família são fechadas, os impactos disso, não tenho dúvida, ferem a dignidade humana, ferem os direitos concebidos pela Constituição brasileira. Então, eu não tenho dúvida de que, quando naturalizamos esse tipo de ação do braço armado do Estado, estamos naturalizando as mortes cotidianas que ocorrem dentro das favelas e periferias. Não dá para a gente achar que uma ação bem-sucedida a partir do número de corpos deixados pelo chão. Não dá para a gente naturalizar que o Estado, que deveria ser o provedor e aquele mantenedor das leis, é o primeiro a não respeitar as leis e não respeitar a Constituição e não respeitar inclusive o Código Penal quando ele próprio pratica as chacinas dentro desses territórios. Então, que fique bem evidente e bem claro, o crime, ele deve ser combatido, mas é óbvio que inteligência e informação deve ser a prioridade. Eu não posso achar razoável que só é depois que o fuzil chega na favela que o Estado vai entrar dentro da favela atrás desse fuzil. As maiores apreensões de fuzis foram no aeroporto internacional do Rio de Janeiro sem dar um tiro quando mais de 70 fuzis foram apreendidos. A primeira apreensão, a maior apreensão de fuzis da história do Rio de Janeiro foi na investigação, sem dar um tiro também, do assassinato da vereadora Marielle Franco, foram 117 fuzis apreendidos. Ou seja, precisa haver uma vontade política de isso ser feito antes que chegue na mão das milícias, antes que chegue na mão de varejistas de drogas. Ou não é a incapacidade desse governo que tirou o orçamento da inteligência das polícias, que tirou mais de 90% do orçamento de inteligência e informação da polícia civil. Então, hoje, o Luminol, e nós já fizemos audiência pública nessa casa sobre isso, Luminol que detecta sangue e falta na polícia civil. Como a gente vai achar que ações como essas foram evadas de muita inteligência e informação? se a vida das pessoas foram impactadas de maneira concreta? Então, eu quero dizer aqui que, obviamente, eu pedi que o Ministério Público, provoquei ao Ministério Público que pudesse fazer o seu trabalho e obrigação constitucional de exercer o controle externo da atividade policial que investigue o que aconteceu na Vila da Penha, que investigue o que aconteceu para que nós não tenhamos dúvidas sobre um processo que é fundamental. Afinal de contas, a gente quer ter assegurado a segurança de todos, mas é óbvio que essa segurança, ela precisa ser debatida de maneira concreta com a sociedade. Então, se a gente acha natural entrar numa favela, matar 10, matar 20, matar 25, matar 30, e, obviamente, ninguém se sente mais seguro porque morreu 10, porque morreu 20, porque morreu 25, a gente está naturalizando a morte como a única ferramenta e instrumento desse Estado incapaz, incompetente, de demonstrar que está fazendo alguma coisa para frear a violência no Estado do Rio de Janeiro. Porque, é óbvio, depois dessa chacina, eu quero saber quem é que está mais seguro. não está. Eu quero saber se acabou com o tráfico de armas. Não acabou. Então, por óbvio, os efeitos imediatos não são efeitos que se suponha que possam ser reconhecidos como de sucesso. Pelo contrário, são crianças fora da escola. Tem uma pesquisa, senhor presidente, que demonstra que só na favela da Maré tem 140 mil habitantes. É uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro. Se a Maré fosse uma cidade, só para vocês terem uma ideia, no Estado do Rio de Janeiro temos 92 cidades, se a Maré fosse conhecida, reconhecida como uma cidade, ela seria a vigésima ou vigésima primeira cidade mais populosa do Estado do Rio de Janeiro. só para você ter uma noção do quanto que representa 140 mil habitantes só naquele espaço da Maré. Ali, do início do ano até junho, foram pelo menos 15 dias sem aula, que foram interrompidas por operações policiais. ou seja, eu fiz, inclusive, ao Ministério Público uma pergunta que é muito simples. Quando é que o governador do Estado e o prefeito do Rio de Janeiro, o prefeito dessas cidades, reporiam essas aulas? Porque estão perdidas. Perdidas. E no universo de abismo educacional que nós temos com as nossas crianças, e eu sei bem o que é um abismo educacional, eu estudei em CIEP e sei o quanto que eu levei três anos, quase uma graduação para entrar na graduação, porque eu não tive professor de matemática, de português, muitas vezes não tinha merenda, faltava água, faltava luz. E eu estou falando que esse ano os moradores da favela da Maré só ali, não estou falando de outras favelas, tiveram 15 dias sem aula porque o governador do estado resolveu fazer operações durante e antes, durante e depois do horário escolar. Então, isso tem reflexo na vida dessa pessoa. E aí tem uma pesquisa da Maré, da Redes da Maré, que demonstram que no universo de 12 anos letivos, que é quando esse aluno está apto a sair ali do ensino fundamental em médio, esse aluno pode ter perdido pelo menos um ano de aula só por causa das interrupções de ações policiais. Ou seja, eu não estou falando que esse aluno não foi para a aula porque não tinha professor. E quando não tem, e que falta, porque, obviamente, a gente não vê os nossos professores valorizados, a gente não vê concurso público para professor e estabelecer professores dentro das escolas. Então, eu não estou falando que esse aluno não teve professor. Eu não estou falando que faltou água porque só no mês de dezembro, finalzinho ali, meados de novembro, meados de dezembro, faltou água. Um mês na Maré. Um mês. Porque aqui, quando a gente ouve os deputados falando sobre a privatização, que muitos aqui aplaudiram, que era um sucesso, e nós fomos contra a privatização da CEDAI, essa mesma CEDAI não entrega água de qualidade. Na verdade, a Águas do Rio, que é a concessionária que comprou a CEDAI pela bagatela de 21 milhões, que é bilhões, que é hoje, por exemplo, o mesmo recurso recurso que a gente vai deixar de arrecadar. 20 bilhões ao ano, porque a gente deu incentivos fiscais, porque a gente liberou geral, e o governo, no seu orçamento, deixará de arrecadar anualmente cerca de 20 bilhões. Então, quando vendemos a CEDAI para Águas do Rio, achando que ia entregar água de qualidade, a Maré ficou um mês sem água. Ou seja, me fala dos alunos da escola que não puderam ir para a escola, para a creche, porque estava sem água. Eu não estou falando ainda disso. Eu estou falando que o governo do Estado, com as suas operações policiais, deixaram os alunos sem aula 15 dias. Então, é gravíssimo a situação que a gente tem hoje dentro das favelas e periferias. Aí, depois, falar, ah, não, mas poderia ter estudado. Ah, não, mas poderia ter esse cuidado na saúde, a gente tem postos de saúde. Temos, mas podemos usar? Podemos ter a mesma qualidade que se tem dentro dos bairros de classe média, classe média alta? Não temos. Então, essas desigualdades estão pautadas e organizadas na necropolítica. O que é necropolítica? É a política da morte, que se não mata na ponta do fuzil, indo para a escola, como aconteceu com o Marcos Vinícius na Maré, como aconteceu dentro da escola com a Maria Eduarda, que fazia educação física num CIEP em Acari, foi assassinada. Então, quando não mata na ponta do fuzil, deixa morrer. Deixa morrer de fome, como a gente acabou de discutir aqui o Super RJ, que foi retirado de mais 65 mil famílias que dependiam exatamente desse recurso, ou deixa morrer sem saneamento básico, com água contaminada. Porque, se não tem saneamento básico, hoje, no Brasil, a cada dez leitos, sete estão ocupados por pessoas que tiveram complicações por falta de saneamento básico. Então, a gente sabe que o investimento em saúde, a cada um real investido em saúde, dados da Organização Mundial de Saúde, diz que economizamos quatro vezes mais em políticas de saúde. Então, é óbvio, quando a gente fala da necropolítica, parte-se por aí, das desigualdades que se colocam, que se naturalizam. Então, se hoje morre dez, vinte, trinta, e a sociedade acha que isso é normal, que está tudo bem, e se morre uma criança, vai achar que está tudo bem? E se morre um trabalhador, e se morre, e se morre, e se morre, e se morre pessoas com a bala do Estado, que você paga, que nós pagamos, é disso que se trata. Não dá para hierarquizar a dor, a violência e o braço armado do Estado ditando quem vai viver e quem vai morrer nessa sociedade. Uma hora, cada um de nós pode estar nesse meio do caminho. Então, senhor presidente, muito obrigada, e aqui deixar o nosso repúdio aos governos, tanto do Rio de Janeiro, com Cláudio Castro, tanto em São Paulo, com o Tarcísio, que é carioca, inclusive. saiu daqui para cometer, aprendeu a barbárie aqui para cometer a barbárie bolsonarista em São Paulo também. Então, são dois governos que dialogam na sua política genocida, na sua política de morte, e, inclusive, não posso deixar aqui de falar da sua política racista. Porque quem são as pessoas mortas? São pretas, são pobres, de favelas e periferias, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. deputada Renata, próxima é a deputada Dani Balbi, e preparo o deputado Flávio Serafini. Boa tarde a todas e todos os presentes parlamentares, boa tarde a todas e todos que nos assistem através da TV Alerj. Não posso, como uma parlamentar comprometida com a vida da população negra, pobre, periférica do estado do Rio de Janeiro, me furtar de comentar as operações policiais que ocorrem no âmbito do estado do Rio de Janeiro, mais precisamente nas periferias da cidade do Rio de Janeiro, onde há uma hiperconcentração populacional e onde há uma maioria de pessoas negras vivendo privadas de toda a assistência estatal necessária. Saneamento básico, estrutura de ensino público de qualidade gratuita e regular, onde a maior parcela da população que não encontra acolhida no mercado de trabalho formal está, e aí faça um recorte de gênero e raça em que nós precisamos observar que a maior parcela da população fluminense é de mulheres e a maior parcela da população periférica do estado do Rio de Janeiro de mulheres pretas se encontra vivendo nas periferias e favelas desse estado e que ocupa volumosamente a cidade do Rio de Janeiro, as suas favelas, os seus morros, as suas comunidades. Nesse sentido, nos causa enorme consternação a política pública de segurança implementada há muito tempo no estado do Rio de Janeiro. Porém, as últimas notícias dão conta de uma chacina, e eu não vejo outro termo para comentar o ocorrido, que o poder público vem implementando e sitiando, por que não dizer, estas mesmas favelas e comunidades da cidade do Rio de Janeiro. A política pública de segurança aqui do nosso estado se caracterizou nos últimos anos por ser modelo de extermínio de juventude preta, pobre e periférica, que vitima não só aquelas e aqueles que são diretamente ceifados às vidas que nós perdemos, mas também famílias, sobretudo famílias compostas por mulheres, mães negras que choram, a perda dos seus filhos pelo braço armado constituído do Estado. Essa é, talvez, uma das marcas mais emblemáticas do Estado do Rio de Janeiro no que se refere à sua política de segurança pública, política de segurança pública que, na realidade, não oferece segurança para ninguém. como eu disse, vitima tem como alvo prioritário essa juventude preta, pobre e periférica que cresce, marcada pela desassistência de tudo e que continua revitimando mães, famílias, mulheres pretas faveladas. Além, obviamente, do descaso e da desassistência histórica que se perpetuam. Segundo os dados do Instituto de Segurança Pública, publicado em 2018, até junho de 2023, foram 7.848 pessoas que perderam a vida pelas mãos da polícia do Estado do Rio de Janeiro. Essa política de guerra aos pobres e à negritude, ela não traz efetivamente segurança, obviamente, nem para as pessoas que vivem nas piores condições por conta dessa desassistência do Estado, mas também para outras pessoas. Na verdade, ela só se retroalimenta. 8 mil cidadãs e cidadãos do nosso Estado mortos pela polícia do Rio nos últimos cinco anos, de acordo com dados do próprio governo do Estado do Rio de Janeiro, sem contar o acumulado de todos os últimos 20 anos, pelo menos, onde se intensificou essa guerra, essa caça à pobreza e à negritude, que deixa um lastro de sangue, de morticínio nas costas do Estado. Nas costas do Estado, e eu falo o Estado, o Poder Executivo, mas também o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, que devem prestar contas para a sociedade civil, uma vez que nós não observamos como resultado dessa política genocida, cujo pretexto é guerra às drogas, nenhuma efetiva melhora nascer nos índices de segurança pública aqui do Rio de Janeiro. muito pelo contrário, um aumento sistemático, gradativo das mortes. E são mortes que vitimam prioritariamente a juventude negra, pobre, periférica e favelada, e é importante que nós repitamos isso, mas que vitimam também as forças de segurança pública, que são, em sua maioria, compostas por homens negros de origem favelada. Ou seja, no saldo dos últimos 20, talvez 30 anos, e desde quando essa guerra começou, nós temos, única e exclusivamente, a piora alarmante dos índices de segurança pública, o aumento da sensação de vulnerabilidade do conjunto da classe trabalhadora no estado do Rio de Janeiro e um saldo de mortes incontáveis, que deixam um legado de destruição, de desesperança, que desestruturam famílias inteiras. Quem ganha efetivamente com essa guerra as drogas? são as indústrias armamentistas. E eu quero fazer aqui um recorte. Desde a década de 70, quando nós observamos com maior nitidez o casamento daquilo que nós podemos, com todas as aspas, nomear tráfico de drogas e tráfico de armas, foi somente a indústria bélica, articulada internacionalmente e aqui no Brasil, que ganhou, que viu a sua lucratividade aumentar exponencialmente. E é essa mesma indústria bélica que fornece material para os países em conflito que vai aumentando os seus lucros. O único saldo positivo que nós observamos dessa guerra as drogas é justamente nas contas bancárias e na taxa de lucratividade da indústria armamentista internacionalmente articulada que fomenta conflitos em situações de extrema desigualdade social e que coloca jovens favelados e etnicamente marcados, oriundos da classe trabalhadora, para morrerem na linha de frente dessa política pública de tensionamento e que produz a insegurança. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 83% dos mortos pela polícia só em 2022 no Brasil eram negros. Mas vejam só, 76% tinham entre 12 e 29 anos, ou seja, nós estamos falando de um projeto político que ceifa a vida de jovens negros periféricos. Além disso, no mesmo ano, em 2022, morreram 172 policiais assassinados, 82 por suicídio. Desse total, 67% quase 70% eram policiais negros, como eu disse, de origem periférica e favelada. Esses dados mostram como o racismo, a desigualdade social e racial no Brasil são as bases de uma política de segurança pública, de uma política pública que deveria ter como orientação justamente a correção pela base dessas assimetrias, mas que, enxugando o gelo, coloca homens negros na linha de frente, estabelecendo uma guerra desigual e sem propósito para ceifarem a vida de jovens negros, pobres, periféricos, desestabilizando, inclusive, núcleos familiares e, muitas vezes, inviabilizando que essas famílias se reestruturem, porque esses homens negros das forças de segurança pública são, na maioria das vezes, do arrimo dessa família. O Rio de Janeiro mostrou que a guerra às drogas e o investimento no poder bélico do Estado não vão resolver o problema da segurança pública. O problema da segurança pública demanda investimento nas áreas que têm potencial de fazer a correção estruturante dessas assimetrias que são históricas, que têm origem no racismo, que se valem de um período problemático da história mundial, que é justamente o pós-Guerra Fria e o estabelecimento do controle pelo Estado norte-americano dos territórios periféricos, controle populacional e desagregação da classe trabalhadora. O Rio de Janeiro falhou em investir no armamento das forças de segurança pública e isso está provado por esses índices aqui. as chacinas que ocorrem no complexo do Alemão, as incessantes incursões policiais que ocorrem no complexo da Maré e em diversos complexos de favela do Estado do Rio de Janeiro, onde há concentração de população negra, pobre, marginalizada, não tem qualquer resultado positivo na melhoria da sensação de bem-estar, de acolhimento, de segurança da população fluminense. É muito importante que nós entendamos isso e que nós entendamos que, mais do que colocar as forças de segurança na rua para deixarem esse rastro de sangue e esse cheiro de morticínio, nós caminhemos para o investimento nessas áreas que podem, sim, promover as correções devidas. Segurança pública não se faz sem investimento em educação básica de qualidade, sem o pagamento adequado dos profissionais de educação, sem o estabelecimento de um piso salarial para esses profissionais da educação que possa se refletir na melhoria do ensino empregado e também um efetivo investimento em educação que possa entregar infraestrutura adequada de ensino para essas e esses jovens periféricos. Também não se faz sem investimento em saúde adequada, não se faz sem investimento em infraestrutura urbana, sem investimento em inteligência policial, em mapeamento das fronteiras. Esse é o clamor que nós fazemos aqui, para que o governo do Estado reveja a sua política de segurança pública, para que os efetivos da polícia militar que vivem em constante tensionamento não sejam colocados como alvo de uma guerra que eles sabem que é ineficaz e para que a população, que essas jovens e esses jovens não sejam ceifados, não sejam vitimados pelas balas do Estado e que possam ter perspectivas de melhoria das suas vidas, a sensação de bem-estar para que a cidade, o Estado do Rio de Janeiro seja realmente para todas, todos e todos. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Dani Balbi. Convido o próximo orador inscrito, deputado Flávio Serafini. Boa tarde, deputado Yuri, presidindo essa sessão, boa tarde, deputada Dani Balbi, que acabou de falar no microfone, e a todos aqueles e aquelas que nos assistem pela TV Alerj. Hoje eu venho a essa tribuna denunciar mais um descaso do governador Cláudio Castro com a educação do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem acompanhado já há alguns anos a situação da Fundação CECERJ e em especial do consórcio CEDERJ, consórcio firmado entre a Fundação CECERJ e as instituições de ensino superior públicas do Estado do Rio de Janeiro para ampliar a oferta do ensino superior no nosso Estado através de cursos semipresenciais e de cursos à distância nas diferentes regiões do Estado. O consórcio CEDERJ tem cerca de 40 polos espalhados pelo Estado do Rio de Janeiro. Mas a gente recebeu com grande preocupação a carta de coordenadores de cursos e de tutorias do consórcio CEDERJ apontando tanto para as péssimas condições de infraestrutura que diversos polos estão enfrentando com fechamento de laboratórios, diminuição do número de turmas, como também o agravamento do problema da remuneração dos profissionais que trabalham no consórcio CEDERJ. É muito grave que os bolsistas que trabalham no consórcio CEDERJ estejam com as suas remunerações defasadas, sem condições minimamente de exercerem a sua função, de garantirem acesso à educação de qualidade e, obviamente, de sobreviverem com essa remuneração. Então, a página da crise da educação no Estado do Rio de Janeiro hoje alcança mais um capítulo com as condições atuais que vem enfrentando o consórcio CEDERJ. Então, a gente já solicitou a comissão de ciência e tecnologia dessa casa para realizar uma audiência pública sobre as condições de funcionamento do consórcio CEDERJ. Estamos reivindicando uma reunião com o secretário de ciência e tecnologia para tratar desse tema, mas a gente vem aqui a público cobrar providências imediatas do governador Cláudio Castro, da presidência da Fundação CCR e de todas as instituições vinculadas para que haja um pacto para garantir condições de funcionamento para os diferentes polos e uma remuneração adequada equiparada ao que está sendo realizado a nível federal. O governo Lula, dentre uma das suas primeiras medidas, reajustou o valor das bolsas federais que estavam congeladas há anos. É fundamental que o Estado do Rio de Janeiro faça esse mesmo movimento para não quebrar minimamente a isonomia entre aqueles profissionais que estão vinculados ao consórcio Sederge, que, repito, cumpre um papel importante. No Estado do Rio de Janeiro, as instituições de ensino superior privada ampliaram tremendamente a sua participação na oferta de matrículas. Isso se deu especialmente através da educação à distância. A gente tem um consórcio Sederge que, com todos os problemas que uma proposta de educação semipresencial enfrenta para se estabelecer, tem funcionado e sido uma referência importante de educação pública para democratizar o acesso ao ensino superior do nosso Estado. Não é aceitável que ele seja sucateado, que ele seja abandonado e que, dessa forma, faça uma crise naquilo que deveria ser a expansão do acesso ao ensino superior no nosso Estado. E outro tema que eu venho trazer a essa tribuna no dia de hoje é de outra covardia do governo Cláudio Castro com o conjunto da população e dos trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro. O governo Cláudio Castro, de forma sorrateira, procurou a Justiça e conseguiu uma decisão para suspender a ampliação do bilhete único que havia sido, já há alguns anos, aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Com isso, a partir desse mês, o bilhete único deixa de ser para todas as pessoas com renda até o teto do INSS, ou seja, até R$ 7 mil, e passa a ser somente para as pessoas com renda abaixo de R$ 3.200. Isso vai fazer com que milhares e milhares de trabalhadores vejam se multiplicar o seu gasto com passagem no dia a dia, o que pode levar muitos trabalhadores e trabalhadoras a serem demitidos, o que pode levar muitos trabalhadores e trabalhadoras a terem uma parcela ainda maior da sua renda comprometida com as passagens. Para se ter uma ideia do impacto que isso vai ter na renda do trabalhador, por exemplo, um usuário de trem vai deixar de pagar R$ 5,00 por dia para cada viagem para pagar R$ 7,40. um usuário de barcas R$ 5,15 para R$ 7,70. Em alguns municípios do Estado esse valor é ainda maior. Cito o caso de Maricá, onde atualmente o bilhete único integra com R$ 8,55 e sem essa integração através do bilhete único para quem está nessa faixa de renda, a passagem vai passar a R$ 32,00. Vai inviabilizar que uma parte dos trabalhadores e trabalhadoras de Maricá possam vir trabalhar aqui na região metropolitana mais no centro da cidade do Rio de Janeiro. No caso de São Gonçalo de R$ 8,50 para R$ 11,90. No caso de Nova Iguaçu de R$ 8,55 para R$ 10,65. Isso é muito grave. Isso vai impactar esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras e vai impactar toda a mobilidade urbana no Estado do Rio de Janeiro uma vez que vai ser um golpe duro nas políticas de integração que a gente tem aqui no Estado do Rio de Janeiro. Imagine um trabalhador que ganha R$ 4 mil e que tenha que vir do município de Maricá até o centro do Rio de Janeiro vendo o seu gasto diário se multiplicar de R$ 8,55 para R$ 32,00. Imagine um trabalhador que sai de Niterói e vai ter que ver seu gasto diário se multiplicar de R$ 5,15 para R$ 7,70 em cada viagem, ou seja, vai ter que gastar por dia mais de R$ 15,00 com o valor da passagem. Isso é um absurdo. A gente já acionou a Defensoria Pública, estamos solicitando que medidas judiciais sejam tomadas para tentar reverter essa decisão. Então, a gente está pedindo à Defensoria Pública que interceda junto ao Supremo Tribunal Federal para garantir a continuidade do atual corte de renda para garantia do bilhete único e a gente cobra do governo com o Láudio Castro que deixe de ser covarde. Deixe de ser covarde. A gente garantir condições de transporte, de acesso ao transporte público é o mínimo para a gente garantir, inclusive, economicamente, que o Estado do Rio de Janeiro seja viável. Se a gente faz com que o trabalhador da Baixada Fluminense, o trabalhador do Leste Fluminense não consiga mais se deslocar até o centro da cidade do Rio de Janeiro, que é a capital, que é onde está concentrada a maior parte dos empregos, a gente vai ver crescer o número de desempregados, o número de pessoas dormindo nas ruas porque não tem condições de voltar para suas residências, a gente vai ver se agravar a crise econômica e a crise social que já atinge o nosso Estado. Cláudio Castro, para de maldade, retoma o bilhete único com um corte de R$ 7 mil e não vil impendi ainda mais a população do nosso Estado. Muito obrigado, deputado Flávio Serafini. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência encerra a presente sessão. Uma boa sexta-feira, fiquem com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.